Tão lindo seja tudo que não espere, que espera se engelar Tão lindo seja a aventura por trás de uma bela estrela Tão lindo seja o lugar que almeja ser sua beleza Tão lindo seja o seu bordão que soa sempre com a clareza Foi tudo evidente como os velhos tempos pôde permitir Foi tudo como o pato que sentiu as dores, o amor em ti Não vejo mais a dor que se transsegurou e te fez tão ninguém As partes que detente manifesta agora e hoje faz tão bem Se o bastouro ser na glória Ser ressosso do que perdereu Curva limites, sem pomadas Curva limites, sem estrada Curva limites, sem pomadas Curva limites, sem pomadas Curva limites, sem Shakarami, Shakarami, Shakarami Paramista Shakarami, Shakarami, Shakarami A CIDADE NO BRASIL